Estou preparando aqui os cinco anos de Sorria. Essa unidade fez um grande trabalho. Mais de 700 mil pessoas já atendidas nessa unidade aqui na Praia Grande. Temos outras unidades no Estado. Acabamos de receber aqui mais uma certificação, uma acreditação. O Serviço de Sorria é o primeiro do Brasil a receber essa certificação. O atendimento é maravilhoso. Espero que possa expandir para estar devolvendo a autoestima de muitas pessoas. A gente vai trabalhar agora em parceria com os municípios para que a gente possa estar expandindo esse grande serviço e para que possa alcançar o maior número possível de maranhenses. Motivo de muita alegria para a gente entregar um serviço de qualidade a toda a população maranhense. Vamos continuar criando esse serviço porque o serviço de cidadania, cuidar da saúde local, é cuidar das pessoas. E aí